Fala, larinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez, galera, eu vou estar trazendo aqui um novo jogo aqui Todo mundo gosta, eu acho, né? Que todo mundo já deve saber Chama o Wester Jump Esse mesmo agora tem pra celular Tá muito fácil, galera! Tá bem legalzinho mesmo e bem básico, né? Igual o de PC, totalmente legal E vamos entrar aqui, então, só pra dar uma demonstrada aqui, tranquilete, né? Vamos aí É, tá entrando aqui, vocês vão esperar, galera, aparecer aqui a tela Rapidamente, rápido Galera, eu não sei se está disponível para a Play Store Se não tiver, eu vou deixar o link na descrição Nossa, velho, carrega! Vamos! Que hora que eu desce, celular? Vamos! Ai, vou tocar o celular, não, no lixo Carregou! Tem que jogar de dois, galera Tem as configurações aqui que eu mexi um pouco Mas vocês podem alterar Vamos jogar aqui uma vez Vocês sempre vão ser o do lado direito, que é o azul Ai, sai! Ai, você vai perder! Ai! O que é aí, rapaz? Tá louco? Tá louco? O meu agora? Oh, 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 oh! Que isso? Ai, meu pote! Ah! Gostaram, né? Habilidade, né? Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, sai, 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 sai! Porra, ele morre, 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 morre! Bate o seu pote! Vou bater o meu Ah, moleque! 3! Eu pus aqui os pontos infinitos, ou seja, chegando até 10 Eu paro o vídeo até 5, sei lá Ah, não, não Parar o vídeo! Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos aí Peraí, não ganhei meu pote! Meu pote! Ah, essa parte aqui não vai empurrar, ele vai empurrar Nossa! Essa foi da hora, hein? Nossa, ele não arrebentou a cara dele Ele ficou sem pescoço por 3 anos Agora não entra na culpa, sem pescoço por 7 Pula, 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 meu Deus! Jorge Matheus! Não me diga adeus! Pula, filhão! Pula, filhão! Pula, filhão! Pula, ganhei! 5! Sou bom, sou bom, sou esse aí Não sabia, desde quando eu nasci eu tava... Desse nada, hein, galera Muito importante que eu disse alguma coisa Ai, meu pote Nossa, essa daí foi da hora, hein? Eu fui pingando, pingando Pingando, nossa Só chuva de certo agora Ai, meu p... Ah, velho, que virado, o cara virou Tá louco? Ai, meu pote Hum... Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui Esse é o S3 Jump Espero de verdade que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Adicione os favoritos E até a próxima, galera! Fui! Peace! Obrigado.